Bom, bloqueios no setor espacial, aqui a política de não proliferação americana proíbe o apoio ao programa de foguetes de sondagem brasileiro. Eles não vendem emprego se for por programa espacial. Nós temos que fazer tudo e procurar em outras fontes e desenvolver no país. Próximo. Bom, aqui os motores do veículo lançador de satélites, esses tubos são de 1,7 metros de altura. Eles precisavam fazer um tratamento térmico, um aço 300M, um aço especial. Eram feitos inicialmente nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, passou em 1985 para Chicago e em 1990 foi definitivamente embargado pelo Departamento de Estado americano. Então, a única saída em 1990 foi nós comprarmos um forno no Alemão, instalamos esse forno na Vilares e a partir daí nós recomeçamos fazer o tratamento térmico no Brasil. E infelizmente em 2006 a Vilares desistiu dessa atividade e retornou o forno, o forno está lá encaixotado no CTA. Próximo. Bom, sistemas iniciais. É impossível, impossível se comprar um sistema iniciais no país. Não vendem. O que nós temos que fazer? Tentar desenvolver no país. E nós estamos desenvolvendo aqui no país uma plataforma inicial brasileira que vai voar no primeiro semestre do ano que vem na ogiva de um foguete de sondagem, o VSB-30. Ainda é um protótipo, mas vamos fazer esse ensaio no ano que vem. Próximo. Bom, no caminho de fazer a plataforma inicial, o primeiro passo é fazer os girômetros, a fibra óptica. Pegamos dois girômetros, instalamos no nariz também de um VS, um veículo de sondagem. E em junho do ano passado, nós fizemos um lançamento. Comparamos os dados das velocidades angulares com uma plataforma inicial alemã que estava a bordo. O resultado foi excelente, o pesquisador ficou tão empolgado que ele publicou essa foto aqui, mas sem as tajas pretas. Exatamente essa foto, sem as tajas pretas. Ele não compra mais esse chip aqui, ele não consegue mais adquirir esse chip no mercado. Um chip comum, mas esse chip ele não compra mais. Pode ter que adaptar o circuito. Próximo. Agora, essa aqui também é bem recente, de um mês atrás. Esse é o veículo lançador de satélite. São diversos motores que precisam ser integrados e metalizados, que a gente chama. Para não concentrar carga estática devido ao deslocamento, ao movimento na atmosfera, devido a essas cargas estáticas que se acumulam, pode ser por raios, descargas elétricas, etc. Então, tem que ser metalizado. Uma empresa americana é a detentora dessa tecnologia, a Light Technology, que a Embraer usa, todas as empresas do mundo usam o conhecimento deles, da fase de desenvolvimento. E eles contratamos e um mês atrás disseram que não querem mais conversar disso. Então, nós estamos tentando procurar um novo fornecedor desse conhecimento.